Eu amo essa cidade, mas eu vejo ela indo para o inferno. Essa cidade é um verdadeiro pesadelo escarlate. Cidadão Henrique, eu tenho o que não iremos e nem podemos deixar aqui. Esses maquitos fiquem azul. Há uma guerra sem esse mundo, uma guerra terrível. Veremos em fogos, rios de sangues, isso que você quer? Não! Eu sei me virar sozinho. Essa cidade não é justa. Como assim? Essa cidade não é justa. O que você sabe que eu não sei, Harvey? Lembre-se de mim, escarlate, o primeiro protetor.